Música Bem vindos a voz da Assembleia de Deus, festivo, Assembleia de Deus, 104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado. Esse é o meu último voz da Assembleia de Deus, antes da festa, festa que você vai assistir ao vivo pela Rede Boas Novas e festa que você pode participar em Belém do Pará, 18, 19 e 20, próxima semana, quinta, sexta e sábado. Você não pode perder, vamos orar e começar logo cantando a música, som da festa vai sumir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia nesse país todo. Deus, como é bom, festejar 104 anos da Assembleia de Deus, viver em Belém do Pará, andar pelas ruas históricas, pelo Museu Nacional, abraçar pioneiros e preparar essa cidade para receber milhares e milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo. Queremos festejar porque tu mereces, por isso vamos te agradecer. Queremos festejar todos juntos, por isso vamos ter comunhão. E queremos fazer a diferença nas ruas de Belém com um voluntariado que muda a cara de uma cidade que tu escolhesses para fazer nascer a Assembleia de Deus. Deus abençoa-nos e que este voz da Assembleia de Deus possa tocar vidas e corações e muita gente resolva ainda vir a Belém e festejar conosco. Cantemos. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar, Deus te maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença, pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, nós quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Sua glória descerá, se ouvirá um novo som. E aleluia, aleluia. Olha só, é o meu convite, mas eu quero colocar em vídeo pra você, televisão e imagem, o convite pra você vir a Belém e celebrar conosco. Não perca, é uma chance importante. A mais disso, você pode entrar no site da igreja, da Rede Boas Novas e pode baixar todos esses vídeos pra distribuir pra todas as pessoas. É o nosso convite. Nós também estamos em televisão, estamos em todas as mídias sociais. Quem diria, hein? A Assembleiazinha de Deus brilhando em tudo que é tecnologia de ponta. Vamos lá. Venha reviver e comemorar conosco a Chama Pentecostal em Belém do Pará. Agora eu quero que você dê uma olhadinha. O que lhe espera em Belém do Pará? Ao vir a Belém, festejar em grande estilo. É verdade, aqui nasceu a Assembleia de Deus, por isso nós temos esse amor e celebramos realmente na dimensão da igreja. A mais de você participar das celebrações, a mais de você reviver a chegada dos missionários, nessa encenação, nessa reconstituição, no mesmo lugar, com o navio chegando, você vai ter chance também de andar por ruas, visitar pontos turísticos que marcam essa cidade com o nome e com a experiência da Assembleia de Deus. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Mais de um século se passou desde a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre. Em 1910, Belém ainda desfrutava do status de uma Paris na América. A localização em plena Amazônia e as margens do rio atraía investimentos para a cidade. Mas a cidade em ascensão econômica e com surtos de doenças, até então era desconhecida pelos jovens Daniel Berg e Gunnar Vingre. O que atraiu os missionários suecos a uma terra tão distante como a Amazônia foi o chamado para uma longa jornada missionária, hoje mundialmente conhecida como Assembleia de Deus. Com uma trajetória de 104 anos, a Assembleia de Deus deixou marcas na cidade, berço do Pentecostes no Brasil. Belém do Pará apresenta pontos turísticos que revelam a história da Igreja Mãe. Na Estação das Docas, o ponto de partida é a Escadinha, local onde os missionários desembarcaram em novembro de 1910. Próximo dali, na Praça da República, o monumento em homenagem e o banco onde os pioneiros teriam descansado após a longa viagem. Ainda no centro da cidade, o templo da Avenida Conselheiro Furtado é a réplica do primeiro templo da Assembleia de Deus. Na entrada de Belém, encontramos o templo na Avenida Augusto Montenegro. A estrutura é fiel à do segundo templo. O templo central tem arquitetura peculiar e capacidade para 5 mil pessoas, um dos templos mais belos do Brasil. Durante o centenário da Igreja, o Museu Nacional da Assembleia de Deus foi inaugurado, local que reúne objetos e documentos que fizeram parte dessa trajetória. Em junho de 2015, pessoas de todo o Brasil se voltam para Belém para participar dos 104 anos da Assembleia de Deus. E você é convidado especial para conhecer a cidade, berço do Pentecostes no Brasil. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Quero que você só olhe uma retrospectiva do que fazemos juntos nas nossas celebrações de aniversário da Assembleia de Deus. Há 90 anos, 95 anos, o centenário ainda está, mas essa festa agora, 104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado, parece que vai superar o centenário em termos de ânimo, de mexida na cidade. O negócio está muito interessante. E eu quero que você perceba só como foram as aberturas desses últimos aniversários. Em cada ano, criatividade e ousadia marcam as coreografias das celebrações de aniversário da Assembleia de Deus. Nos 90 anos da igreja, um grande painel humano foi formado. Para celebrar a chegada dos 93 anos, uma grande bandeira tomou conta da arquibancada do Estádio Olímpico Mangueirão. O Mar Vermelho se abriu para comemorar os 96 anos. Em 2010, jovens e adolescentes formaram os 99 anos rumo ao centenário. Em 2011, mais de 1.500 pessoas anunciaram a chegada do centenário. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus. Os pioneiros do bicentenário levantaram a imensa bandeira do Brasil, nos 101 anos. A jornada feliz foi o tema dos 102 anos da igreja. Ano do avivamento missionário, a coreografia para os 103 anos contou com a participação de cerca de 600 pessoas. Há cerca de duas décadas, a igreja decidiu incluir dentro da programação de aniversário da Assembleia de Deus em Belém, um toque especial, a apresentação coreográfica. E para que tudo saia perfeito nos 104 anos, os ensaios já começaram. A gente tem algumas surpresas que a gente vai colocando ao longo dos ensaios. Hoje é o primeiro ensaio, então está dando para a gente sentir as dificuldades de algumas. Estão pegando ainda direitinho os gestos, mas a toda terça e todo sábado ensaio aqui no centro de convenções. Em 2015, no ano da gratidão, comunhão e voluntariado, a igreja conta com a participação de crianças, jovens e adultos. Estou achando super legal, sempre quis participar, só como era bem pequenininha, eu nunca podia, nunca dava certo, mas agora eu consegui, eu estou achando bem legal. Alba criou a coreografia. Para ela, cada passo representa a brava história de missão da igreja. Porque a coreografia é forte, o hino é maravilhoso, fala da igreja, a igreja santa. Se nós estivermos ligados ali no céu, com certeza você vai sentir algo tremendo na presença do Senhor e o Espírito Santo de Deus vai agir grandemente no meio do seu povo. Quem participa da coreografia promete, até o dia da festa, os passos vão estar na ponta do pé. Com certeza vai ficar perfeito, porque é pra Jesus, né? Não é pra qualquer pessoa, é pra Jesus. A novidade para este ano é que qualquer pessoa do Brasil, em qualquer idade, pode participar da abertura. Para decorar os movimentos da coreografia, um recurso a mais. O vídeo disponível no YouTube é a oportunidade para ninguém ficar de fora. Dissipando as trevas, destruindo o mal, a sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arremetando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando o mundo, o exército divino é a igreja santa. A nossa festa de 104 anos, a sua festa, a festa da igreja, a festa da Assembleia de Deus. Atenção, hein? A Assembleia de Deus, 104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado. O nome já diz, é festa dos assembleanos, é festa da igreja. É bom que você saiba que a Assembleia de Deus, como igreja, ela é uma só. Então, nasceu aqui em Belém do Pará, nasceu no dia 18 de junho e hoje ela se expandiu como a grande árvore. E aí tem várias estruturas, várias organizações, ministérios e convenções que foram criados no sentido de fazer a Assembleia de Deus crescer e estar sempre unida. Infelizmente, isso não é o que tem acontecido às vezes. Aí tem as convenções, tem os ministérios e eles querem olhar a igreja como sendo algumas partes separadas. Não é verdade, assembleano, dá paz do Senhor, abraça, fala línguas estranhas, se sente uma só pessoa. E Belém do Pará, como a igreja mãe, a casa da Assembleia de Deus, abraça todos. Convidei todas as pessoas, todas as linhas da Assembleia de Deus, todos que nasceram, logicamente, nesse tronco chamado Assembleia de Deus. Sem pensar se é convenção, se é ministério. Para nós, não importa, é da igreja a festa. Você é bem-vindo, você pode ligar para a gente, sentir-se convidado. Eu visitei todo mundo. A festa é da igreja, todas as linhas da Assembleia de Deus, a organização, foram convidadas pessoas para cantar, para pregar e para fazer todas essas coisas. Então, você vai participar mesmo conosco dessa bonita história e agora eu quero que você dê uma olhadinha como é que isso está contagiando até fora do Brasil. A África quer dizer alguma coisa para a Assembleia de Deus, que completa 104 anos, principalmente alguns trabalhos missionários, frutos desta raiz. Mais de 170 países do mundo. Dê uma olhadinha como é que a África está se pronunciando. Vamos ver Congo e Moçambique. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. 104 anos. Comunha. Gracieuse. Voluntária. Voluntária. Parabéns, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Evangelho que o senhor não. Todo mundo gosta dessa igreja. Pode repetir comigo. Olha só. É assim que nós estamos fazendo. Milhares de pessoas. No Brasil e no mundo. Eu digo Assembleia de Deus. 104 anos de gratidão, comunhão e voluntariado. É muito trabalho. Deus te abençoe. No dia de hoje, nós estamos fazendo um mutirão de voluntariado em todos os lugares do Brasil e do mundo, mas principalmente em Belém do Pará, em 600 lugares. Todos nós estamos nos templos fazendo um grande mutirão de manutenção, de faxina, de limpeza, retocando as fachadas e mais do que isso. A nossa missão com crianças, adolescentes, jovens, os adultos e os anciãos estão fazendo banners, faixas, cartazes do jeito deles. Como é que eles veem essa festa? E colocando nas fachadas de todos os templos para dizer para todo mundo que nós estamos em festa. Mais do que isso ainda. Esses banners, essas faixas, esses cartazes, a criatividade das crianças, dos adolescentes, mais de 7 mil peças publicitárias vão ser levadas aos centenários centros de convenções nos cultos de comemoração que você já sabe, quinta, sexta e sábado, 18, 19 e 20, às 19 horas, nos centenários centros de convenções, tá bom? Vão ser levadas para lá. Mais do que isso ainda. Nós vamos superlotar o centro porto da cidade de Belém do Pará, um lugar lindo, Bahia de Guajará, para receber a Daniel Berg e Gunar Vingri. O navio vai chegar, vai apitar, eles vão descer e nós vamos estar. Você já está vendo aí algumas imagens que estão sendo colocadas. Eu já estou usando minha roupa de época. Mais de 30 mil pessoas com roupa de época. E essas 7 mil peças pintadas pelas crianças, faixas, como o povo está vendo esse aniversário, vão estar sendo utilizadas também. Espetáculo. Vamos tomar conta da cidade de Belém. Depois disso, para que você se anime hoje, está acontecendo isso hoje, não é? Você pode fazer na sua casa, na sua família também. Porque nós vamos pegar e o muro do centenário, são mais ou menos 8 mil metros de muros, servirão como mural para a gente expor todas essas peças, para a gente olhar como é que a família assembleana está se movimentando. Espetacular, não é? Eu quero que você agora mesmo corra, faça alguma coisa, diga para seu pastor aí. Ó, é voluntariado, voluntariado eu fiz com André aqui, é trabalho, é união. Isso é que é o nosso tema. O tema é gratidão, comunhão e voluntariado. Deixa eu terminar. Eu estou muito animado, como vocês percebem. Vamos ainda ouvir cânticos, que é uma outra história. Como Deus inspira pessoas, pessoas simples, mas que fazem músicas, criam músicas tão bonitas para celebrar. Deixa eu falar sobre aquilo que eu penso ser o ponto mais alto da nossa celebração de 104 anos. Nós resolvemos tomar conta da cidade de Belém. Por quê? Porque nós não queremos ficar em quatro paredes. Deus não nos criou para isso. Segundo, que eu saiba, nenhuma igreja nasceu numa cidade tão simples na Amazônia e soprado pelo vento de Deus, chegou ao Brasil todo e ao mundo, tornando-se o maior movimento evangélico do mundo, nascida em Belém do Pará. E Belém do Pará não pode esquecer disso. Tem suas festas religiosas, grandes, tudo bem. Mas se tiver que festejar e não pode se esquecer, é a Assembleia de Deus ter nascido aqui. E nós resolvemos que todo ano nós vamos reconstituir, recriar, reviver a chegada dos missionários, que é uma das cenas mais lindas. O navio vai apontar, eles descerão, nós receberemos na mesma escadinha, no mesmo lugar, e faremos a caminhada que eles fizeram no primeiro dia aqui no Brasil. Até chegar à Praça da República, sentar no banco, que eles sentaram. Comermos a manga, que é a manga aqui no Belém do Pará. E, desse ano, vamos fazer o maior clamor. Nós vamos dobrar os joelhos, sei lá quantas mil pessoas. Você indo, podem ser até mais de 100 mil pessoas. De roupa de época, a maioria, se não puder, vá como for. Então, nós vamos fazer um clamor, ajoelhados pela paz no Brasil, contra a violência que está ceifando nossos jovens. Parece que nós estamos vivendo numa terra sem lei. E a vontade de Deus é diferente. É a vontade de Deus essa. Paz seja convosco. A felicidade, a alegria que a Assembleia de Deus adotou, até na saudação, a paz do Senhor. E não essa violência maluca. Nós vamos ajudar o Brasil, cumprir a nossa missão. Quando vai ser? É isso que eu quero dizer para você. Você e sua família. Dia 20, sábado, às 8 horas da manhã, no Porto de Belém, na Escadinha, na Doca. Nós vamos receber a chegada dos missionários, os missionários. E nós vamos fazer a mesma trajetória. Milhares e milhares de pessoas. Vá, venha, esteja com a gente, tá bom? E nós vamos, assim, fazer alguma coisa marcando. Eu não sei como é que essa cena vai ser vista pelas autoridades, pela imprensa. Tenho a impressão que vai ser uma das maiores cenas. Se fosse uma novela, seria com o maior número de figurantes, talvez, paramentados, vestidos a caráter. Por amor, por amor às pessoas. Por amor a uma história tão bonita como é a história da Assembleia de Deus. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Se anime. Ainda dá tempo. Só mais uma semana. E nós estaremos fazendo esse grande momento, essa encenação espetacular. Vamos sentir, reviver o que Deus quis mostrar. E o que os missionários sentiram. E os resultados nós estamos vendo hoje. Uma igreja nascida num lugar tão pequeno. Expandiu-se. Não tem uma central, não tem um presidente, não tem um controle, não tem um planejamento. E chegou onde chegou. A igreja mais capilarizada. Nós temos que agradecer a Deus, isto. Ao poder do Espírito Santo de Deus, ao poder do Espírito Santo de Deus, mas, sobretudo, ao voluntariado, aos leigos de nossa igreja. Que se os pastores não atrapalharem, faz uma obra extraordinária. E esse tem sido o maior tesouro. E eu creio, as razões pelas quais essa igreja tem crescido tanto e deverá crescer. Tem a cara das pessoas, a cara do povo, e todos nós somos missionários de Deus e dos 104 anos. Somos missionários da gratidão, da comunhão e do voluntariado. E queremos ver você também abençoado. Veja o vídeo, eu volto pra gente findar com oração. Se der tempo, a gente dá canta mais um louvor, alusivo a essa data. No dia 19 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Vingri desembarcaram em Belém do Pará. Na bagagem estava a mensagem pentecostal que alcançou todo o Brasil. A chegada dos missionários suecos marca o início da história de 104 anos da Assembleia de Deus em Belém. Em 2011, ano do centenário, milhares de pessoas participaram da reconstituição da chegada dos missionários. Pastor Kleber e Daniel viveram o desafio da interpretação. Representar ele pra mim foi muito gratificante, é uma alegria muito grande. Até porque isso depois marcou minha vida, né? As pessoas já me veem na rua e dizem, olha o Daniel Berg de Belém. Isso me deixou muito feliz. As pessoas que olhavam o Daniel Berg e o Gunnar Vingri lá e davam glórias a Deus por causa disso, era maravilhoso ser um instrumento pra glória de Deus. Para celebrar os 104 anos da igreja, Daniel e Pastor Kleber já vivem a expectativa para retratar o momento novamente. Já estamos providenciando as roupas, já estamos vendo, já tem alguns ensaios aí. O Daniel já está ensaiando já com as pessoas que vão participar também no teatro. A embarcação está sendo providenciada e eu quero convidar todo mundo pra entrar nesse clima também. Para quem vai participar do momento, a orientação é vestir roupa de época. O objetivo da reconstituição é valorizar e relembrar a história de fé da Assembleia de Deus em Belém, que comemora 104 anos. A reconstituição da chegada dos missionários será realizada no dia 20 de junho, às 9 horas da manhã, na escadinha da Estação das Docas, em Belém. Estamos aguardando vocês. Venham participar. Eu nem me cansei, mas fiquei sem fôlego. Quanta coisa boa, não é? Digna de um momento desse. É por isso que eu sempre digo. Ninguém deve deixar passar essa oportunidade. A Assembleia de Deus, principalmente aqui em Belém do Pará, é chamada de Igreja Mãe. Por que Igreja Mãe? Porque ela foi a primeira igreja da qual todas as demais surgiram com suor, oração, sangue e até ajudas, ofertas financeiras pra São Paulo, pra Rio, pra Nova York e pra outros lugares. A minha pergunta sempre é assim, será que você é um filho tão desnaturado que no aniversário de sua mãe, vamos dizer, de 104 anos, você diria, eu não vou, eu não oro, eu não ajudo, eu não quero? Você ficaria ausente? Acho que não. Mais uma vez, a festa é da Assembleia de Deus, é dos assembleiros, independente de organizações, estruturas, convenções ou ministérios. É do povo, é do movimento que Deus criou, que começou na eternidade no coração de Deus e ele disse, vou fazer surgir, vou fazer surgir em Belém do Pará. Depois nós temos que festejar os 104 anos que nós já vivemos e temos que festejar com tanto ânimo e tanta força que inspiremos as nossas gerações mais novas a se projetarem pro futuro até Jesus voltar com o mesmo amor. As coisas de Deus, a soberania de Deus, a eternidade de Deus, aos trabalhos que fazem aqui ser o amor de Deus espalhado como a igreja e as novas gerações possam continuar essa boa história. Mais uma vez, parabéns, oremos. Senhor, nós te exaltamos porque nos dás a chance de celebrar 104 anos sob o tema gratidão, comunhão e voluntariado. Sabemos que a nossa responsabilidade não é só de festejar depois que Daniel Berg e Gunnar Ving chegaram ao Brasil e quando a igreja começou até agora. Sabemos que antes disso, tua presença, o teu plano, a tua soberania já estava pensando nisso. Nós queremos agradecer o teu amor que fez nascer essa força chamada Assembleia de Deus para alcançar muitas pessoas, somando-se a tantas outras igrejas existentes e denominações. Queremos te pedir, Senhor, que possamos celebrar com tanta efusividade, com tanta espontaneidade, com tanta voluntariedade, com tanta comunhão, união, com toda gratidão, que as pessoas que não te conhecem possam ficar imaginando por que que eles são tão animados e dedicados assim. Que todos conheçam o teu amor e que tenhamos a chance de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados com o teu amor e com a tua graça. Mantenha a vida e o vigor, evangelista e missionário, ó Deus, em todos os que te amem e os que te servem, mas não te esqueças de nós, que sempre fomos tão simples e tão dedicados. Que esse fogo não se apague e continue até a tua volta ou até alcançarmos a última pessoa que está chorando, desesperada, querendo desistir e precisa conhecer o teu amor. Guarda as nossas crianças, jovens, adolescentes, os nossos anciãos, as gerações, ó Deus todo. Te louvamos pelos pioneiros que já descansam contigo. E nesse instante queremos te suplicar que guarde-nos nessa celebração e que tenhamos a maior visitação do céu, da tua unção, da tua graça, Senhor. Que vejamos o teu povo, cheio do teu espírito, tocado por ti, para continuar essa obra até a tua volta. Te louvamos. Amém. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém. Amém.